Então, é... Eu toco por muitas horas, tipo, velho, já toquei 24 horas. Caralho! Caralho, seguida, sem parar? Toquei 24 horas, só que eu tava... Assim, o 24 horas foi... Eu não posso considerar que foi um show, porque eu tava no Burning Man, né? Aquele festival gringo. Ah, sim, o mais famoso do mundo, eu acho, né? É, eu tava no Burning Man, no nosso acampamento, e sentado no sofá, tomando os cogumbelli, tocando pra galera, tá ligado? Entendi, que foda! E eu fiquei lá, só que eu não vi o tempo passar. Era depois que eu vi no relógio que deu 24 horas, tá ligado? Completamente relaxado. É, mas já toquei pra pistas cheias, assim, até 14 horas. Tocando com a galera, assim, festa, contratado. E como que é? Um Red Bull pra caralho? Cara, esse dia até eu exagerei no Red Bull, cara. Me deu um... Tá no coração, assim, no meio da festa. Eu parei de tomar, achou, assim. Falei, puta... Aí eu saí, fui molhar a cara, porque, tipo, eu fiquei das duas... 4 da manhã até meio-dia tomando vodka e Red Bull. Pô, eu olhei pro lado e tinha duas garrafas vazias do meu lado. Cara! Aí eu falei, não... Pô, e não é... Então hoje tu não sente mais dificuldade de tocar bêbado. Cara, como eu disse, eu sou um cara tímido pra caralho, assim. Então chegar pra mim, encontrar uma galera na tua frente ali que tá querendo te ver e ver o que você dá o melhor, assim, é foda. Então você tem que entrar na onda deles, né? Você vê que a galera tá se divertindo, eu falo, vou me divertir também. Então é isso, tá ligado? Importante se divertir também. Não, eu acho que, assim, só existe uma troca de energia sincera se você estiver na mesma onda que eles, né? Você vai lá caretão, assim, tipo... É, verdade, concordo. Quando eu vou careta, eu fico prestando atenção sempre a alguém que tá com a cara estranha. Aí eu encano naquele cara e ele tá assim... Aí eu, filho da puta. Geralmente sou eu esse cara quando eu não bebo também, tá ligado? Eu fico parado aqui assim. Eu gosto de estar na onda junto com a galera, porque, tipo, daí você consegue transmitir a energia que eles querem sentir, tá ligado? Mas, então, tem umas rotinas de, tipo, festas muito longas, mas você não é, tipo... A gente conversa muito com um rapper aqui, eles fazem, tipo, sete festas num dia, isso? Você não faz? Cara, faço, mas não no dia, porque meus setes são longos, né? Mas, assim, por exemplo, no carnaval, em sete dias, eu toquei quinze vezes. Caralho. Então é duas... Desculpa, o carnaval é cinco dias, sei lá, acho que foi cinco dias. Eu toquei treze ou quatorze vezes. Ah, tipo, três vezes por dia. É. Duas e duas e meia. Duas e teve dias que foram três. Então eu ia lá pra cima, pra Recife, voltava aqui pro sul, subia... Cara, era uma loucura, assim. Tudo de avião, jato? Tudo de jato. Cara, é da hora, assim, mas, cara, é um cansaço, né? Não tem jato que pega esse cansaço, porque eu toquei dez horas numa festa, aí eu vou tocar cinco na outra e depois tem mais uma. Ah, que cansaço aqui. Tudo ali só tocando musiquinha. É... Vai, vai, vai. É...